Ao contrário do que muita gente imagina, Soviet Supremo não é o nome de um herói, mas sim de um grupo de heróis. Hoje vamos descobrir os segredos da origem do icônico personagem soviético da DC Comics. Descubra as raízes profundas que deram vida ao enigmático Soviet Supremo. Hoje vamos explorar as influências históricas e culturais que moldaram seu surgimento, revelando o contexto político e as inspirações por trás da sua criação. Prepare-se para mergulhar em uma jornada única pelas páginas da história, desvendando os mistérios por trás do herói que desafiou convenções. Mas antes, descubra o segredo para uma vida de sucesso e felicidade. Descubra um mundo de conhecimento e diversão. Clique agora nos links aqui embaixo na descrição do vídeo e transforme sua vida de uma vez por todas. Então não perde mais tempo. Clique nos links agora mesmo e prepare-se para uma jornada emocionante rumo ao conhecimento ilimitado e experiências extraordinárias. Bem, vamos lá. Existem heróis em todo canto do planeta, embora os Estados Unidos tenham os mais famosos, mas os grupos nem tão conhecidos salvam seus países de alguma forma. No caso do Soviet Supremo, esse grupo de heróis são os russos. Eles são a guarda suprema da Mãe Rússia e por diversas vezes se aliaram à Liga da Justiça e em outras vezes foram inimigos. A Brigada de Heróis Soviéticos surgiu em Lanterna Verde nº 208 no ano de 1987 como uma criação de Steve Englehart e Joe Stanton. O grupo contém um ex-membro da Liga da Justiça Internacional e todos eles possuem poderosas armaduras com a capacidade de carregar mísseis de diversos tipos, canhões de plasmas e até mesmo uma metralhadora além de poderem controlar eletricidade. Agora imagine como seria esses caras enfrentando o Homem de Ferro. Seria uma bela de uma luta. A Rússia estava passando por um problema bem peculiar. Meta-humanos e heróis estavam nascendo por todo canto do planeta, em especial nos Estados Unidos. E lá as pessoas eram todas normais. Querendo equilibrar esse jogo, o governo soviético resolveu desenvolver seus próprios super-seres, o que deu muito errado, até que um Lanterna Verde resolve interferir. Kilowong não concorda com muita coisa da associação dos Lanternas Verdes, em especial porque em seu planeta natal as coisas funcionavam de uma forma bem diferente e o sistema de governo do planeta era muito parecido com o socialismo. Em uma visita ao planeta Terra, Kilowong conhece a Rússia e viu como era o sistema de governo do país, resolvendo assim ajudá-los a criar sua própria medida de defesa e heroísmo. Ele então se junta ao Dr. Krinchikov e juntos montam a primeira armadura do Soviet Supremo. E foi aí que Joseph Denisovich, amigo de Kilowong, se voluntariou para vestir a armadura suprema. Seu primeiro embate foi justamente contra a tropa dos Lanternas Verdes. E isso fica até parecendo que Kilowong estava preparando a mãe russa contra o ataque do grupo. Só que não. Os Lanternas Verdes vão para a Rússia porque eles queriam o Kilowong de volta. E o mal entendido faz com que o grupo confronte o Soviet Supremo. Mas o quebra-pau foi interrompido por Kilowong, que manda geral ir embora, já que ele queria continuar tendo o gostinho de nostalgia do seu planeta natal, enquanto se tornava cada vez mais comunista. Com o passar dos dias, o governo russo resolve fazer mais armaduras. Isso deixa Kilowong aborrecido, já que no seu planeta natal, o caminho que eles percorreriam era o contrário. Eles buscavam estar sempre em comunidade, e não militarizar tudo e todos. Igual a Rússia estava fazendo militarizando seu país através das armaduras. O regente da Rússia começa a acusar Kilowong de ser um espião norte-americano, causando então uma briga entre o Soviet Supremo, que é amigo de Kilowong, contra o próprio Kilowong. E o resultado da briga foi Kilowong matando seu amigo. Depois disso, Kilowong vai embora, e o grupo de Soviet Supremo passa a ser a Guarda Suprema da Rússia, protegendo o país contra todo tipo de ameaças. E quando a Liga da Justiça Internacional foi formada, foi mandado os Soviet Supremos para fazer parte do grupo. E ao todo, três Sovietos Supremos fizeram parte da Liga da Justiça Internacional, sendo o primeiro deles Vladimir Mikoyan, que pouco tempo depois foi descoberto que ele era um caçador cósmico, e ele foi destruído durante um combate. Depois disso, Dmitry Pushkin, que permaneceu no posto por algum tempo. Todos esses eventos aconteceram durante a era da República Socialista Soviética. E quando o lugar se tornou de vez a Rússia como a conhecemos hoje, a iniciativa Soviet Supremo foi desativada, e muitas de suas armaduras foram vendidas no mercado negro. O que é claro, é um prato cheio para vilões como Wendel Savage, que conseguiu algumas dessas armaduras e as usa para destruir Montevideo no Uruguai. Depois disso, com a Rússia já estabelecida, a operação do Soviet Supremo teve seu reinício, e dessa vez com o soldado mais bem treinado. E dentre eles está o Soviet Supremo que os leitores mais conhecem hoje, Gavril Ivanovitch, que surgiu em 2010 como revolucionário, que era contra a ocidentalização da Rússia. E vendo que, na visão dele, a Rússia estava cedendo aos Estados Unidos, ele renuncia seu cargo de capitão. Constrói então sua própria armadura e começa a atacar tudo o que tem a ver com os Estados Unidos, o que demonstre a ocidentalização do país. Não demorou muito até que a Rússia considerasse o Soviet Supremo como inimigo, e começasse a mandar outros Sovietos Supremos atrás dele. E durante um combate em São Petersburgo, a Liga da Justiça Internacional salva Gavril, e o convida a entrar para o grupo. E ele prontamente a aceita. Agora fica uma pergunta. Vendo que sua vida foi salva por aqueles ocidentais, estaria ele se ocidentalizando? O Soviet Supremo é um personagem muito poderoso, que fora da armadura, geralmente é um soldado bem treinado. E dentro dela, é um soldado bem treinado com superforça, invulnerabilidade, disparo de rajadas de energia, canhões de plasma e voo. Para além dos quadrinhos, ele já apareceu em desenhos como a Liga da Justiça. Gostou de conhecer mais sobre a história de mais um personagem desconhecido da DC Comics? Então não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos exclusivos. Aqui no canal, temos análises aprofundadas, curiosidades e fatos interessantes. Nossos vídeos vão te ajudar a mergulhar ainda mais no universo dos seus personagens preferidos. Além disso, ao se inscrever no canal, você receberá notificações sempre que um novo vídeo for publicado, para não perder nenhuma novidade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também são fãs de cultura pop. Juntos, podemos descobrir ainda mais sobre os nossos heróis favoritos. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho